Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje, rapaziada, o vídeo vai ser o seguinte Hoje eu vou quebrar minha árvore de Natal Aqui na série Trabalhador E bora lá, rapaziada Mano, eu quero que você se inscreva no canal Deixe o like, porque esse tipo de vídeo, rapaziada Dá muito trabalho Então, roda a vinheta! Então bora lá, rapaziada O editor, solta aquele clipe da hora E aí E aí E aí E aí Fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please fortify this strength of mine My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Rapaziada, vocês gostaram do clipe aí? Então, rapaziada, eu acho que você se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe que isso vai estar me ajudando bastante bem, rapaziada. E, velho, me siga no meu Instagram que tá lá embaixo, beleza? É na descrição, vê lá. E, rapaziada, se inscreve no canal aí, deixe o like e compartilhe que deu muito trabalho esse vídeo, rapaziada. Deu muito trabalho. Na hora que acelera o vídeo, né? Quando deu aquela clipada, aquele clipe. É... Vocês acham que é rápido, rapaziada? Fiquei umas quase meia hora ali só pra destruir a árvore toda, gente. Então, inscreve no canal, deixe o like e compartilhe. E, rapaziada, eu vou explicar mais sobre a minha série Trabalhador. Ela só vai votar dia 20 de janeiro, beleza? Ela vai votar dia 20 de janeiro. Eu vou votar com ela. Porque, rapaziada, eu tenho Minecraft a vez com a minha série. E eu tenho muita coisa pra fazer. Então, não sei se vai dar, né? Eu vou levar tudo de uma vez, beleza? Mas, a série Trabalhador vai votar. É... Meus amigos estão pedindo muito que eu vote, né? Que a água dos meus amigos aí... Da Minecraft e amigos também quer que eu vote. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, logo deixe o joinha. Se inscreve no canal. Então, bater a meta de 130 inscritos. E chegar até 200, né? Que eu quero muito, rapaziada. Chegar a 200 inscritos. Então, se inscreve no canal. Deixa o like e compartilhe. Que eu quero... Oh, rapaziada, a meta... A meta desse vídeo é 10 likes. E a meta desse vídeo não é 10 likes, não. Vai ser 7 likes. E eu quero 10 likes. Vai ser a meta desse vídeo. Então, rapaziada, eu quero que até no final do ano eu chegue a 500 inscritos. Eu sei que é difícil, mas a gente consegue, né, rapaziada? Vocês comem muito pão com o ovo, né? Então, bora lá, né? E você... A gente consegue, rapaziada. Então, vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Falou. Fique com Deus. Fique com Deus.